Olá, nesse vídeo a gente vai apresentar a proposta da NoTopo para gerir todo o projeto de marketing digital da sua empresa. Como é que isso funciona? O que isso significa? A gente parte da nossa missão. Nossa missão é definir e implementar estratégias de marketing digital. Obviamente com comprometimento e entregas de resultados excelentes e sempre fazendo análise, tendo transparência e mantendo sempre foco nos valores humanos de relacionamento e parceria. A partir da nossa missão, a gente criou um propósito. Queremos ser seu gerente de marketing, queremos ser visto como seu gerente de marketing. Então, para seguir nossa missão, vamos gerir tantas atividades que a gente mesmo vai tocar de marketing, quanto as atividades que talvez você esteja implementando internamente ou através de freelancers ou de outras agências. Então, a nossa ideia é realmente gerir tudo. Pensa, se você tiver um diretor de marketing, um VP de marketing, um gestor de marketing, você conta com ele para não só pelas atividades que está fazendo, mas para toda a tomada de decisão referente a marketing e não só. A gente ajuda você também a tomar decisões referentes ao seu modelo de negócio. Então, vamos lá. Nosso propósito é implementar uma jornada de sucesso para a B2B. Então, a gente tem aqui a geração de demanda. Estou partindo daqui porque, geralmente, essa aqui é o que chama mais atenção. Geralmente, o cliente fala, eu quero gerar lead aqui, abertura de porta. E aí, tudo bem, a gente pode fazer isso, vai fazer isso, mas a gente precisa entender que para chegar aqui tem que configurar o projeto, tem todo um trabalho de planejamento e todo um trabalho de awareness de como a sua marca, você quer que a sua marca seja reconhecida e como a sua marca está sendo reconhecida. Então, todo esse trabalho precisa ser feito, começar antes aqui, está vendo? Antes da geração de demanda, um pouquinho antes, e aí acompanhar também o processo de geração de demanda, que seria a da abertura de porta, porque a gente precisa pegar esses feedbacks para adaptar um pouquinho o nosso planejamento e todas as ações que a gente está fazendo. Obviamente, dentro dessa geração de demanda, que entram, e dessa abertura de porta, que entram todas as ações, tanto de prospecção, as ações de anúncios nos vários canais, entra tudo aqui para fim de simplicidade. Mas uma coisa importante também é que a gente precisa entender que tem dois critérios de qualificação. O critério de qualificação por perfil, ou seja, aqui no meu planejamento, eu vou definir quem é o perfil do seu cliente ideal e a partir disso a gente gera a lista, obviamente tem um escopo bem detalhado sobre a parte de planejamento. Só que isso não é suficiente, porque eu posso falar com o tomador de decisão da empresa ideal, mas ela pode não estar pronta para comprar, pode não estar no momento de compra. Então, depois que a gente abre a porta, depois a gente conversa com o tomador de decisão, ou seja, o nosso ICP, que significa Ideal Client Profile, o perfil do cliente ideal, ele pode estar no momento de compra. Esse lead é desqualificado? Não, porque ele é qualificado por perfil, mas não, a gente fala, não é ainda qualificado por momento. Então, se ele estiver no momento de compra, ele vai para o nosso pipeline de vendas e segue toda a parte da proposta comercial. Caso não, ele entra num relacionamento e engajamento que a gente pode fazer por uma rotina de, por exemplo, entrar em contato daqui a três meses, uma série de conteúdos, pode ser newsletters, pode ser conteúdo de curadoria, é tudo isso que a gente vai ajudar você a definir o que vale mais a pena, dependendo do seu cliente. E aí, a gente, uma vez definido o que precisa fazer, a gente também, junto com você, vai definir quem vai fazer. É melhor fazer internamente, é melhor que a gente faça, é melhor pedir a ajuda de um freela. Então, esse aqui é o nosso processo, o nosso processo é jornada de sucesso, uma jornada de 12 meses, de um ano, que a gente implementa para ter um mindset de médio e longo prazo, mas é uma coisa muito importante, a gente não trabalha com fidelidade. Ah, o que significa ter um projeto de 12 meses e não trabalhar com fidelidade? O projeto é de 12 meses porque a gente, obviamente, o nosso planejamento, todas as ações vão mudando, a gente tem que passar por uma série de testes ao longo do processo, e precisamos ter o mindset de médio e longo prazo, o que não significa que vou ter que esperar seis meses para ter os primeiros resultados, tanto é que a geração de demanda começa bem logo aqui no início. Ao mesmo tempo, a gente deixa essa cláusula de não fidelidade, ou seja, o cliente pode sair a qualquer momento sem problema nenhum, se ele não achar que o trabalho que está sendo feito faz sentido para o desenvolvimento da marca e da empresa dentro do mercado. Então, esse aqui é o nosso modelo de trabalho. E na próxima tela, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo um pouquinho, talvez mais de gestão, né? Então, vamos começar aqui embaixo, que são todos os blocos operacionais de um projeto de marketing. Precisa fazer tudo? Não necessariamente, mas é bom saber que, ah, tem o site, precisa ver o site, precisa fazer um trabalho de SEO, de otimização, redes sociais, quais redes sociais, que pauta que eu vou fazer, o que os meus concorrentes estão fazendo, o pessoal está comentando, está interagindo com as minhas pautas, com os meus conteúdos, o produto, o feedback de produto, como é que está sendo percebido no mercado? Vou fazer anúncios, em quais canais? Vou fazer um trabalho de newsletter, em automação, de marketing, de conteúdo? Faz sentido fazer prospecção ativa e outbound? Como é que está sendo o nosso processo comercial? Então, todos esses são blocos que precisam ser considerados um projeto mais holístico de marketing digital. E, obviamente, você precisa também entender se faz sentido fazer tudo ou não. E, mesmo que você faça tudo isso, você precisa entender como é que eles podem estar integrados para manter consistência entre eles. Então, todos eles estão debaixo de um chapeuzinho, né? Então, por exemplo, awareness, reconhecimento de marca, inclui toda a parte de site, SEO, redes sociais, feedback. A geração de demanda passa por anúncio, seria a geração de lead, por anúncio e outbound. Relacionamento, newsletter pipeline, o comercial também. Então, e aí que a gente entra. O gestor de marketing, ele olha para tudo, ele define o que precisa ser feito. Mas vocês da Notopo fazem? Toca também? A gente toca também. A gente faz esse tipo de operações, algumas delas internamente, outras via parceiros. É isso que a gente vai definir com você, porque, às vezes, faz sentido. Por exemplo, se eu vou ter que fazer alguns anúncios, alguns canais, dependendo da complexidade, do tipo de anúncio, do tipo de campanha, faz mais sentido que a gente mesmo toque. Já quando a campanha é um pouquinho mais simples, a gente pode tentar ver opções de mercado um pouquinho mais em conta, vamos dizer assim. Então, é isso. Só que, também, a gente vê, ok, vamos fazer um teste de dois, três meses, por exemplo, LinkedIn, e depois vamos mudar para Facebook. É toda essa gestão que a gente vai fazer. Obviamente, essa gestão é feita dentro de um software de gestão. A gente usa o Asana e você vai ter acesso a ele para poder acompanhar, porque não adianta ter um projeto, uma gestão, se essa gestão, se não tem um processo de controle. Então, a gente controla esse processo e você vai ter acesso, também, ao projeto para poder controlar tudo o que a gente está fazendo e para poder, também, comunicar com você. O Asana é parecido com o Trello, é um software de gestão e a gente tem todo o projeto estruturado lá dentro. Obviamente, cada um desses blocos tem um escopo bem definido, mas aqui, a ideia era de mostrar de forma mais geral a nossa proposta de valor, como a Notopo, de uma gestão integrada do projeto de marketing digital. A gente gosta de falar que quer se tornar o seu parceiro para a tomada de decisão. Espero que tenha ficado claro. Então, entre em contato com o nosso time e ele terá o maior prazer de te mostrar todos os detalhes de cada bloco e de cada atividade que a gente vai poder implementar junto com a sua empresa. Até a próxima. Tchau.